Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois o Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu edifilo, satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo. É Cristo no coração, aleluia, satisfação em nova vida. Eu com Jesus tenho alegria, sempre canta na melodia. Satisfação sem fim. Coço eu tenho em Jesus. Coço eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste e prazer em dizer. A minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou, eu caminhando vou, para a cidade santa. Eu caminhando vou, a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste e prazer em dizer. A minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. Um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste e prazer em dizer. Que a minha alma está cheia de paz. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar. Ao mundo vou anunciar. Que Cristo salvo pobre e pecador por seu amor. É isto que me faz cantar.